Fala aí pessoal, mais um vídeo do Final Fantasy VII Remake X-Recuperations Electronic Power Vamos ver aqui Não lembro, acho que agora passou o cartão Um passagem para lá, outro para cá Três passagens Se vai dar na mesma área Estranho esse aqui Até cortou a música, por quê? Você tem que estar me assustando Não, nós somos muito menos capazes de se acertar Mas muito mais capazes de se acertar Com certeza Que é a parte que sobe É apenas 59 floors Não tem nada com isso Bem, pelo menos não é uma corrida Uma pequena bênção Ixi Essa parte é tediosa Se fogou no outro, só sobe, sobe, sobe Vamos lá Não Direi para a frente Sai na porrada É É É Não É Se inscreva no canal e ative o sininho. Mais segurança e restrições. Isso não vai ficar mais fácil. 10th floor. A porta aberta. Intruders! Não é muito bom. Não é muito bom. Vamos lá. Doors closing. Wonder if it'll stop again. People ought to try using the damn stairs sometime. If it happens again, we'll deal with it like before. We got this. Well, that didn't take long, did it? Twentieth floor. Doors opening. Let's do this. Got it? That it? Going up. Doors closing. Straight on up to the top now. Come on. We just keep getting waylaid, don't we? If you want to take the stairs. Now that you mentioned it, no. Thirty-eight floor. Doors opening. Heads up. Could be troubling. Going up. Doors closing. Right. Normal people work here, too. She probably called for help. Fortieth floor. Who's it gonna be next? Doors opening. Yeah. Yeah. We're safe here. What about you, Mom? You okay? Good. That's a relief. What? Oh, they gotta be kidding. Going up. Doors closing. No. We haven't heard anything new yet. But they told us that Avalanche could attack again at any time. Just get somewhere safe, okay? Going up. Doors closing. A whole lot of normal people with families and friends work for Shinra. People just trying to support their loved ones as best they can. I know it's not exactly a revelation, but it's easy to forget. A good man who serves a great evil is not without sin. He must recognize and accept his complicity. He must open his eyes to the truth, that his corporate masters are profiting from the planet's pain. Only then can he redeem himself. I know you know this. I do. Tifa. We need to focus on saving Aerith. I know. I will. 59th floor. Door opening. 70, 80, 90, 100%, 110. Mako, supersaturation confirmed. Engaging materia cooling to reduce temperature. Madam Director, you have a meeting shortly. Stop. Your timing is impeccably atrocious. Mako density and materia integrity are both holding steady. Registering mass increase in core materia. Now, show me something truly exquisite. Contaminants registered. We're leaving. Materia growth accelerating. Outpacing models. Registering crystallization within reserve tanks. The reaction is out of control. We have to stop it quickly. Clean up the mess, would you? Ma'am. So, this is the Skyview Hall, huh? Bet this place cost a fortune to men, son. Let's look for reception. Hey. Check it out. Come take a look, Cloud. Damned fools. Hmm? Ones who come here at night to take in the view. So pretty and marvelous and beautiful. But every little light burning bright runs off her blood. And bit by bit they bleed her. Never stopping to think how it'll end for them. Yeah. Terrible but beautiful all the same. You must be here for our grand tour. Visitors have access to floors 60, 61, 62, as well as floor 63. You will proceed in that order. By the exit of each floor, you will find a device that will allow you to update the keycard in your possession. Thereby allowing you to access the next floor. And now begins your grand tour. Please enjoy the Shinra experience. Why does this whole thing gotta be such a big pain in the ass? I don't know about you, but this is kinda weird. You think everything's going too well? Yeah, I do. Think this is a trap? Ha! If it is, then bring it on. Let's get this party started. Help me help. I don't know. I don't need you. Thereby having me with this. Oh,構ry! Oh, my god. And had to have a break just a huge cup. Isso é Shinra HQ. O que você esperava? Diz o antigo companheiro próprio. Acho que você sabe sobre todas as regras, regulações e o papel azul. É como virar de casa, né? Sim, todas as regras, todas as regras. Como eu disse, uma inspeção completa. Não sabe o tipo de dança que pode ser. Se você vê qualquer coisa, qualquer coisa da ordem, eu quero saber. Não. Desculpe de te preocupar, senhor. Não, tudo bem. Eu trouxe o avalamento para o Sector 7 que você pediu. Senhor, talvez você possa tentar dormir. Não, ainda não. Eu preciso terminar preparando o plano de reconstrução antes da reunião de hoje. Qualquer razão que eles possam ter, destruir um todo o Sector... É... É além da luz. Diretora... Eu recomendo que você não diga essas coisas fora da sala. Eu não sei. Eu 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 sei. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?